Música Vamos falar do meu primo Caio Cotoviesi Um cara espetacular, dedicado na música Começou tocando baixo E se dedicou bastante, estudou Um excelente baixista E hoje está aí gravando suas canções O Guilherme, meu primo Ficou linda a interpretação dele com o Junibox Na música, que é do Engenheiros do Havaí Que é Somos Quem Podemos Ser Que pra mim é um clássico nacional Tinha que ter mais repercussão do que teve Pra mim é um clássico super clássico Música E a gente tentou fazer A versão da nossa maneira Eles são cantores sertanejos Mas eles mandaram muito bem Conseguiram entrar dentro da melodia da música E seguir com ela Eu quero falar do meu grande amigo Caio Que foi um prazer enorme participar Do projeto Manhãs de Vento Quando eu tive o prazer de fazer algumas funções Junto com ele, com meu parceiro Guilherme E é uma honra Poder estar participando desse projeto E que se Deus quiser Que ele conquista muitas coisas ainda Que estão por vir E pra mim é uma grande honra Fazer parte desse Alguém de Vento Quando eu gravei uma música Com meu parceiro Junibox Fizemos uma participação E essa aí, o Caio É uma excelente pessoa Dedicado na música E merece tudo o que Ele está conquistando E foi muito gratificante Como eu falo O apoio que a gente teve deles Eles foram essenciais Para esse projeto sair Me ajudaram desde a gravação Rir comigo no estúdio Me dando ideia Foi bem legal Tchau